Olá, amigos do meu canal no YouTube! Neste vídeo, apresentarei uma resolução para uma questão envolvendo equação do segundo grau. Acompanhe o enunciado. A equação ax²-4x-16 igual a zero tem uma raiz cujo valor é 4. Qual é a outra raiz dessa equação? Aí você tem os itens. Você pode e deve parar o vídeo agora, tentar resolver, e depois conferir se sua resposta vai coincidir ou não com a nossa. Vamos em frente! Bom, ele diz que uma raiz é 4. Isso significa que 4 é uma solução para essa equação. Em outras palavras, quando a gente troca a letrinha x pelo número 4, a expressão que temos aqui à esquerda da igualdade é, de fato, igual a zero. Então, o que eu fiz na primeira linha foi, onde tinha a letrinha x, eu troquei agora pelo número 4. Então, você tinha aqui ax², então fica a vezes 4², menos 4 vezes x, menos 4 vezes 4. Então, isso tudo vai ser igual a zero. Fazendo agora a resolução dessa equação que se formou, onde a única incógnita é a letrinha a, a gente vai poder descobrir o seu valor. E isso vai contribuir e muito para que a gente possa encontrar a outra raiz da equação original. Bom, vamos em frente. Na segunda linha, você tem aqui o quadrado de 4 é 16. Então, você tem a vezes 16. O normal, mais comum, é a gente escrever primeiro o número, depois a letra. Então, em vez de a vezes 16, eu coloco 16 vezes a. Isso é só uma maneira que a gente normalmente escreve. Aqui, menos 4 vezes 4 dá menos 16, e o restante eu repeti. Ora, professor, menos 16, menos 16, sinais iguais, repete o sinal e somos valores absolutos. Então, menos 32. Está menos 32, vai para o outro lado, mais 32. Só que quando é mais e não tem ninguém do lado assim, a gente não precisa nem colocar o sinalzinho. Ora, 16 vezes a é igual a 32. Então, a é igual a 2. 2 vezes 16 dá 32. O valor da letrinha A é 2A. Com isso, a gente pode exibir a equação original, já substituindo a letrinha A pelo seu valor, que é 2. Pronto, temos aqui a equação completa. A gente já sabe que uma raiz é 4, a gente quer determinar a outra. Para tanto, dessa vez, vamos utilizar aqui o produto das raízes. Sabemos já que, quando multiplicamos as raízes de uma equação do segundo grau, o resultado é igual a C sobre A. É igual ao termo independente de x, dividido pelo coeficiente do termo em x². Em outras palavras, o produto das duas raízes, eu já estou substituindo uma delas aqui por 4, a gente quer determinar a outra, na verdade, vai ser igual a C sobre A. Quanto é que vale C? Menos 16. Quanto é que vale A? 2. Professor, menos 16 dividido por 2 dá menos 8. Ora, o 16 está com sinal negativo, o 2 embaixo está com sinal positivo, que não tem nada. Sinais diferentes, resultado negativo. 16 por 2 realmente é 8. O 4 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, você vai ter x², a segunda raiz, igual a menos 8 sobre 4. Mais uma vez, sinais diferentes dá negativo. E 8 dividido por 4 é 2. Então, temos menos 2. A outra raiz é menos 2. O item correto é o item C. Eu espero que você também tenha conseguido resolver essa questão. Caso você tenha interesse em aulas particulares, comigo, professor Demócris Rocha em Fortaleza, o telefone é 9-8726-5376. Se você gostou, deixe o seu like. Um abraço e até a próxima. Tchau!